MÚSICA 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 A gente continua acompanhando as novidades que a Mercedes-Benz está preparando para a FENATRAN 2017. Já vamos falar de um setor que tem um crescimento, que tem se mantido aí, de certa forma, aquecido com toda a necessidade do mercado que é o setor de caminhões usado. Eu converso com o Ari. Ari, como é que está o trabalho de vocês da Mercedes-Benz na área de caminhões usados? Bom, a gente tem uma loja da própria Mercedes, que a gente chama de Selectrax, onde a gente atua comprando veículos usados, seja na troca dos novos. Então, o concessionário, na hora que ele está comercializando um caminhão novo, ele pode oferecer para o cliente de pegar o usado dele em troca e a gente assume esse veículo. Ou a gente também compra veículos, que a gente chama de compra livre. Por quê? Porque o negócio de usados, no decorrer dos anos, ele se manteve estável. Apesar do negócio de novos ter tido uma retração nos últimos anos, o de usados não teve. Pelo contrário, ele subiu. E do ano passado para cá, foi uma subida de aproximadamente 4%. Então, é um mercado extremamente importante para a gente, não somente para a gente gerar negócios, mas também para viabilizar que o cliente possa fazer a troca dele. Ou, eventualmente, naqueles casos onde ele precisa de alguma coisa e não pode comprar um veículo novo, onde ele tenha o acesso a um veículo de extrema qualidade. Porque os nossos carros, os nossos caminhões, quando eles vão para a Select Trucks, eles passam por uma revisão completa e eles têm uma garantia muito maior do que o mercado oferece hoje. Então, a qualidade é superior. Então, eles têm isso e a gente oferece também, junto com o negócio de usados, as nossas opções de financiamento pelo nosso banco ou a opção de consórcio de usados pelo consórcio Mercedes-Benz. Achei muito interessante, durante a sua apresentação aqui na Célula, sobre o Select Trucks, a confiabilidade, a confiança que o cliente tem no caminhão de vocês, que ele dá uma olhada através do site, que é uma grande ferramenta que vocês têm na internet e vai buscar diretamente o caminhão. Isso é bem interessante, porque isso já aconteceu várias vezes. Então, são clientes que já compraram caminhões da gente, então ele sabe da qualidade, ele sabe da garantia que a gente dá. Então, ele tem muita segurança, ele olha o estoque, liga para a gente, fala reserva para mim, manda o motorista e faz o pagamento via online também. Ou seja, isso daí normalmente não acontece, acontece conosco bastante. A internet já diminui essa distância, o interesse pelo caminhão existe e vocês já falam agora numa terceira loja, que vai lá para a nossa região, a gente está em Pernambuco, de repente até para Recife e mais para a região Nordeste. A gente, na verdade, é a quarta loja, porque a terceira a gente está abrindo agora no sul, em Curitiba, mas a quarta loja da Selectworks a gente deve abrir, provavelmente pode ser em Recife, então a gente está analisando o Recife como opção, para a gente é uma das grandes opções, mas no Nordeste nós vamos ter uma ano que vem, se Deus quiser. A gente continua com um giro aqui acompanhando as novidades que a Mercedes-Benz vai apresentar na FENATRAN 2017, já em primeira mão para você. Eu converso com o Marcelo, Marcelo, uma parte muito importante são as peças de reposição, e a Mercedes-Benz vem com uma caixinha aí de soluções. É isso mesmo. Hoje é um dia que a gente lança a nossa caixa de soluções a todos os nossos clientes, visando levar mais disponibilidade, redução de custo de manutenção e mais conveniência para os nossos clientes. Uma preocupação é o aspecto técnico, administrativo e de custo de investimento nessa área. Vocês têm conseguido unir tudo isso num pacote só? É isso aí. Quando a gente começou a ouvir nossos clientes, muito em linha com o nosso mote, que as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve, qual era o comentário? Que havia muita dificuldade em encontrar uma solução técnica que fosse abrangente. Opa, se o cliente diz isso para nós, o que nós fizemos? Fomos lá e colocamos tudo dentro de uma única caixa, garantindo que o que eu reparo seja tecnicamente mais viável, não esquecendo nenhum detalhe técnico. A partir daí, nós também melhoramos os aspectos administrativos. Administrar, ao invés de administrar um conjunto de itens com a nossa solução, o cliente passa a administrar apenas um único part number. E por fim, a gente, a troco de tudo isso, a gente conseguiu fazer uma redução em torno de 15% em todos os custos em comparação às peças avulsas. Ou seja, a gente juntou três soluções, três necessidades em um único produto. Por isso, a caixa de solução. Perfeito. Observei também um diferencial de vocês, que são os kits por segmentos. E já ultrapassam mais de 200 kits montados. Isso aí. Não adiantava a gente trazer essa caixa de solução se a gente não conseguisse endereçar. Então, a gente personalizou ao máximo, colocando kits para o segmento de granelheiro, de mineração, de canavieiro, ônibus rodoviário, ônibus urbano e outros tantos que viram pela frente. Sempre ouvindo a necessidade do cliente e a gente adequando nossos processos internos para levar aquilo que é realmente necessário, no menor tempo possível, para as pessoas que precisam das nossas peças de serviço. Essas novidades vão estar lá na edição 2017 da FENATRAN. Também tem novidades de produtos, lançamento de vocês. Então, hoje a gente está lançando mais um item da nossa família de remanufaturados, que é a caixa do G211 para a Axor 3131. E também um kit destinado exclusivamente para o segmento de mineração. É onde a gente está chamando de kit completão. É um kit bem extenso, bem robusto, que contempla toda a parte de embreagem do veículo.